Música Gente, olha a caixinha em cima do lado direito Tem um botão meio cinza Se vocês apertarem, vocês vão conseguir dar zoom E aí aperta outra vez pra sair do zoom Música E aí, aqui ó O pacinho de ondas de face é na caixinha, não se acalou Música 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 Meu Deus do céu Como que faz isso? Como que faz isso, Pat? Música 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 Meu cara do meu lado Meu cara do meu lado Meu cara do meu lado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aí eu tô com o buchão Rafael Oi Eu tô sentado Eu tô webbing Não Eu tô vestку Eu tô vestindo 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 Ah, meu Deus